Oiê, tudo bem com vocês? Gente, o último vídeo da semana já é de madrugada e a gente tá aqui gravando. Daqui a pouco os vizinhos vão me expulsar daqui, gente, porque a gente fica até de madrugada falando aqui que nem os loucos. Gente, ó, hoje a gente vai fazer uma encomenda pra uma pessoa que pediu um Buda tibetano. Gente, como a gente jamais iria achar essa forma, entramos no quê? Tcharam! Nas formas feitas pelo Ale, tá gente? O Ale fez a forma pra gente atender o cliente, que é aquilo que eu falo pra vocês, a gente dá muita prioridade pros nossos clientes. Então se não tem, a gente corre atrás pra fazer. Compramos, o Ale trouxe na viagem dele, ele comprou e a gente fez a forma. O Ale fez a forma, tá? Ficou uma formona bem grandona, tá? Essa imagem aqui, ó, tá? Buda tibetano que a pessoa pediu. É um Buda lá do Tibete, ou seja, tibetano. E a gente vai fazer, e eu vou fazer ele de parafina e vou passar a mica dourada que nós compramos naquela compra que eu fiz lá no vídeo de domingo, tá? Quem quiser saber quanto é, como que eu fiz pra comprar, vai lá no vídeo que eu já expliquei tudo certinho, já mostrei pra vocês tudo certinho, tá bom, gente? Então, olha, já vou pedir pra vocês, vamos valorizar nossa amizade, o esforço, gente, vocês não sabem o esforço que eu tô fazendo pra fazer esses quatro vídeos por semana, pra chegar mais conhecimento pra vocês, pra chegar coisas legais pra vocês, tá bom? Então, ó, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, comentários, fala pra mim de que cidade que você é, pra gente deixar um beijo especial pra você. Gente, vamos fortalecer a firma, né? Pelo amor de Deus, tá bom? Pra gente, é muito importante. Pra vocês, é só um clique, vai lá, clica, ó, deu um joinha. Deu um clique, ó, se inscreveu no canal. Deu outro clique, ativou o sininho, tá? Pra vocês, é só um clique, mas pra gente é muito importante, gente, tá bom? Então, bora pros materiais, que hoje é especial e a gente vai dividir com você. Gente, ó, materiais. 200 gramas de parafina de soja, eu vou usar só a parafina de soja, tá? Que eu vou fazer a flor branca e a imagem também branco, tá? Que eu vou pintar os dois, tá bom? Então, 200 gramas de parafina de soja, vou tirar ela de cena aqui pra ficar mais fácil. Aqui eu tenho o silicone pra fazer a rosa e o silicone pra fazer a imagem, tá? Tá os dois aqui. Do pavio, tá bom? Que a gente vai precisar. Aqui, gente, ó, é só um apoio pra gente colocar em cima, tá bom? Depois vocês vão ver como vai ficar legal, tá? Se não tiver, também não tem problema, pode colocar em qualquer outro apoio que vocês tiverem, tá? Um pincelzinho, tá? Que a gente vai precisar pra pintar. O verniz, tá? Esse verniz é aquele verniz que eu comprei, que eu mostrei pra vocês lá naquela lista de material do vídeo de domingo. Quem não viu, corre lá pra ver. É o verniz pra vela, tá, gente? Que a gente vai utilizar ele pra fixar a mica. Essa mica dourada aqui que eu comprei, tá bom? Ó, tá? E vou precisar da essência, tá? Eu vou usar essa essência aqui, ó, de bambu, tá bom? Vou usar a essência de bambu hoje, tá? Gente, eu vou derreter a parafina e eu volto pra mostrar todo o processo pra vocês, tá? Até já. Gente, ó, já derreti a parafina, tá? Essa aqui eu não vou perfumar, tá? Não vou colocar essência nenhuma. Ó, vou colocar aqui, vou despejar. Olha, já encheu rapidinho, gente. É porque ela é fininha lá embaixo, então ela enche rapidinho. Ó, deu. Aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho de essência de bambu. Até tinha deixado aqui, ó, acabei guardando, gente. Ó, eu vou perfumar a flor com essência de bambu. Eu não ia colocar porque eu ia pintar todo mundo e tal. Falei, bom, não vou colocar, mas eu vou resolver colocar. Vou colocar a olho, né, gente, como sempre. Vocês sabem que eu coloco a olho. Tá vendo que ela já endureceu, gente? Tá dando pra ver? Não tem problema, tá? Ó, você vem aqui, puxa ela aqui no cantinho. E, ó, mexe ela. Vai mexendo, ó. Que aí ela vai absorvendo na parafina, tá? Não tem problema nenhum. Se você ver, ó, chegou nesse estágio aqui. Ela, você mexeu e ela não desempelotou. Volta lá no fogo. Dá aquele sustinho nela bem rapidinho. E aí você vai derreter ela sem perder a essência, tá bom, gente? Ó, o ideal, gente, é aquilo que eu sempre falo. Você deixar ela aqui por um minuto, mexendo e tal. Pra você obter, pra ela absorver bem a essência, tá? Então, vocês que têm tempo em casa, pode fazer isso, tá bom? Olha lá, ó. Já desempelotou e ela já tá quase secando, tá, gente? Já tá fazendo nata já, ó. Então, a gente vem e já coloca ela aqui na florzinha. Que eu vou deixar ela branca também, tá? Porque eu vou pintar as bordinhas dela. Deixar ela bem linda. Aí, gente, ó. Gente, ó, não tem segredo, tá bom? Aqui depois, gente, eu vou vir aqui no centro e vou pôr o palito de churrasco, tá bom? Que é pra gente fazer o apoio do pavio, tá? Pra passar o pavio. Já ensinei isso pra vocês, tá bom? Depois, na hora que ela secar, eu vou vir aqui, gente. Não tem segredo. Na hora que ela fizer a película, que ela tiver já com uma película, eu vou vir e espetar ele aqui, ó. No centro, tá? Só não vou pôr agora porque ela tá mole e ele vai tombar, tá vendo, ó? Tá bom? Então, na hora que ela fizer a película, que ela já sustentar, eu venho e espeto ele aqui, tá? Vamos deixar ela secar, as duas, e eu volto pra mostrar pra vocês. Até já. Gente, ó, eu já desenformei e aqui, ó, não tem segredo, eu misturei a mica, tá? O pozinho da mica com um pouquinho de verniz. E aí, você vai dosando, tá, gente? Não tem uma dose certa, não, tá bom? Você vai dosando até chegar no ponto que você quer, ó. Eu deixei ela bem pastosa, tá? Deixei ela bem pastosa, que na verdade, gente, é a primeira vez que eu faço isso aqui também. Então, ó, eu vou fazer junto com vocês. Eu dei uma acelerada aqui pra gente, né, pra não ficar muito longo. Só que aí, o Ale teve uma ideia o seguinte. Eu vou fazendo, vou pintando e depois ele vai acelerar, tá bom? Vai acelerar o vídeo pra ficar bem legal, pra não ficar um vídeo muito longo, muito chato e tal, tá bom? Gente, ó, resultado final, tá? Nós pintamos, ó. Olha como ficou lindo essa mica, gente. Olha que efeito maravilhoso que dá. Muito lindo. E seca super rápido também, tá, gente? Pode aproximar um pouquinho, Ale? Ó. Peraí, gente, que eu vou aproximar um pouquinho mais. Aqui, ó. Dá pra ver bem, amor? Aqui, ó. Gente, olha que lindeza, que perfeição que ficou o nosso molde. Gente, eu achei muito legal. Tá me dando muito orgulho, viu? O Ale que fez, tá, gente, esse molde. Muito, muito lindo. Vou virar de costas ele, ó. Olha os detalhes da roupa. Ficou muito detalhado, ficou muito legal, gente. A gente tá se divertindo com essa questão de fazer molde, viu, gente? Muito, muito lindo. Gente, ó. Aqui, eu vou colocar ela aqui nessa esfera. O que que eu fiz? Ó, é um pratinho de barro. Dá pra ver? Um pratinho de barro. Que eu coloquei areia branca, ó. Aquela areiazinha que você compra pra aquário, tá? Então, aí a gente vai colocar aqui. Ó. Aí, gente, ó. Por sugestões, tá? Vou precisar de sugestões. Aqui tem a branca. Que eu acho que a branca dá um contraste com o dourado. Aí, depois, vocês deixam a opinião de vocês, tá, gente? Deixa a opinião de vocês aí no comentário. E tem essa rosa aqui que já tava pronta, ó. Que eu pintei de dourado também nas bordinhas. Dá pra ver? Ó. Eu pintei ela de dourado. Dá pra ver ali? Olha aqui, tá? Então, aí, gente, deixa a sugestão. O que vocês acham que ficou mais bonito com a rosa e a esfera dourada ou a branca? Que eu também acho que deu um contraste bem legal. Tá? Gente, aí a gente vai tirar foto. Vai tirar foto bem de pertinho. Porque eu acho que ficou bem legal. Deu pra ver bem, né, gente? Ó. Vou até virar aqui, ó. Pra vocês verem como que ficou. Eu achei que ficou muito legal o efeito. Esse dourado ficou muito bacana. Eu não imaginava que ia dar esse efeito nesse dourado aqui. Eu achei muito, muito lindo, tá? Gostei bastante desse efeito aqui. Nós vamos usar e abusar agora no Natal com essa mica dourada aqui, gente. Gente, ó. Então, a gente vai tirar foto bem de pertinho. Eu acho que já deu pra ver bem de pertinho. Deu pra ver ali? Dá pra... Melhor assim? Aí, peraí, gente. Peraí, peraí. Deu? Aqui, ó. Gente, o que vocês acharam? Deixa no comentário pra ver pra mim... Pra... Pra eu saber o que vocês gostaram mais. Se gostaram mais da branca ou da rosa, tá? Aí, se deixa nos comentários aí pra gente saber, tá bom? A gente vai tirar foto. Vai mostrar bem de pertinho com as duas, tá bom? Até já. Gente, ó. Eu adorei dividir com vocês. Mais uma vez esse novo molde que a gente fez. Pra atender a cliente. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei o resultado. Essa mica que a gente usou hoje me surpreendeu. Porque eu achei que ficou um efeito lindo, maravilhoso. Gente, eu achei... Adorei. Até coloquei uns verdinhos aqui. Depois a gente vai tirar foto. Coloquei os verdinhos aqui pra dar um contraste. Eu acho que ficou bem legal. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Chega no último vídeo, gente. Já tô descabelado. O cabelo já não assenta mais. Já tá uma bagunça lascada. Mas vale a pena, gente. Tá? Já são mais de três da manhã. E a gente tá aqui finalizando essa semana. De quatro vídeos pra vocês. Tá? Feito com muito amor. Com muito carinho. Muita dedicação. Tá, gente? Vocês não imaginam por trás dos bastidores o quanto eu tenho que pesquisar. O quanto eu tenho que cada vez me aperfeiçoar mais. Pra entregar um bom material pra vocês, tá? É o meu orgulho fazer isso pra vocês. Espero que vocês gostem também, tá bom? Então, gente, ó. Já deixa o joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa os comentários. Fala o que vocês gostaram. Qual da flor que vocês gostaram. Gostaram mais da branca? Mais da rosa? Tá bom? Deixa comentário pra mim saber que tipo de arranjinho que eu vou fazer. Tá bom? Conto com vocês, tá? Vamos fortalecer a firma, né, gente? É isso que a gente precisa, tá bom? Pra gente é muito importante. Pra vocês é só um cliquezinho. Mas pra gente é muito, mega, ultra importante. Tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei esse resultado. Espero muito que vocês tenham gostado também. Tá bom? Gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima.